A gente, a gente, a gente A gente, a gente A gente, a gente, a gente Bonapuna Jogaduras Matiabama, Matiabama, Melano Marigueti Atario Kayako Bem-vindos grandes amigos de Atario Kayako Nada que assim Suba com a gente, né? Iglesias Olatou Atario Kayako De Jboyonga Motamos Atario Kayako Mat Video Atario Kayako Iglesias A gente A gente A gente Isso Não tá O Tchau. Tchau.